E tamo de volta com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms. Galera, é o seguinte, vocês vão ficar se recuperando aqui um pouco. Esses caras aqui estavam fazendo um cerco que eu fiz no vídeo passado. Tem dois cercos acontecendo, este aqui e este aqui. Os dois vão ter que durar um turno pra gente invadir. Essa mulher aqui tá enchendo as tropas aqui pra conseguir invadir essa cidadezinha aqui. E é o seguinte, eu vou fazer paz com um dos primos, príncipes, né? Com o Sima Ai. Porque o que que acontece? Esse cara vai me dar trabalho. Então é melhor assinar paz com ele logo pra não ter problema. O Juli e o Sima Liang e o Império Jin eu vou destruir. O Império Jin e esses caras eu não vou deixar em pé, não. Porque se eu tomar o Império Jin inteiro, eu consigo destruir esses inimigos aí. Será que eu consigo negociar um acordo com esses caras aqui? Eles querem grana por turno. Pra fazer comércio com nós. Comércio com nós, cara. Comércio. E se eu apoiar a independência dele? Não, vai ser pior. Caramba. Ai, caramba. O Sima Yue e esse maluco aqui eu vou meio que deixar tranquilo no canto ali. Eu não vou mexer, não. Por enquanto, não. O motivo de eu ter feito paz com o Sima Ai, que é esse cara, era que tem um exército dele gigante vindo aqui por trás. Eu não ia conseguir defender. E eu não queria estar em guerra com ele, não. Foi ele que declarou guerra contra mim. Não entendi por que ele declarou guerra contra mim, não. E a gente tá mal em finanças, galera. Olha, produção de alimento tá ruim, renda de campesinato tá ruim. Eu tive que entuxar imposto no cu da população até o máximo. Então, vamos passar o turno aqui. Esse exército do cara não vai me atacar. Vamos só passar, mano. A gente vai fazer o cerco no próximo turno. Olha, vitória incontestável. Beleza. Atacaram a gente, né? Que otários. Império Jin quer paz com a gente? Não vai ter paz com o Império Jin. Não vai ter paz, desculpa. Que isso? Aliança da Árvore e dos Gafanhotos. Que aliança é essa, mano? Que aliança é essa que tá atacando a gente? Quem é? Sima, mal, son... Eu vou aceitar. Não, pera aí. Tem uns caras aqui que eu não sei se vão dar trabalho, né? Porra, mas esse cara aqui... Esse cara tem um pacto de não agressão comigo. Ela vai me ajudar? Eu... Acho que eu vou... Eu tô aqui... Puto aqui, mano. Deixa eu ver. Eu não quero ficar entrando em guerra com todo mundo, velho. Eu vou aceitar. Esse inimigo que tá atacando ela tá de um lado que eu acho que eu posso me defender. E eu acho que eu já tomei um cerco. Fizeram um cerco contra mim, cara. Os caras fizeram aliança... Que... Que isso, mano? Doença, cara! Que isso, velho? O cara trouxe... O cara trouxe doença pro meu... Pra minha cidade aqui, cara. Qual o seu problema, cara? Eu não tenho nem como defender esse lugar aqui. Tá impossível defender isso aqui. Ahn... Eu não tenho nenhum espião ativo. Não tem... Ah, tem como mandar a fracassada, né? Vamos mandar um espião aleatório aqui? Vamos mandar... Esse é o cara do Império Jean? Não, não quero esse cara, não. Ahn... Vamos mandar um espião aqui. Bom, recrutar um espião mais ou menos. Biabing? Quem são esses caras aqui? Eu tô em guerra com esse maluco. Pronto. Vamos mobilizar contra o Biabing, que é esse maluco aqui que tá em guerra com a gente. Cadê? Cadê esse filho da puta? Cadê, mano? Ele tava aqui. Mauê de Uli... Uai! Os caras tão... Os caras... Sumiu todo mundo, cara. Sumiu todo mundo do nada. Pera aí. Ó, aqui tá, ó. Biabing. Que é esses malucos aqui. Eu tenho que mobilizar alguém contra eles. Vou mobilizar esse maluco aqui. Vai lá. A Dojoani não vai conseguir fazer os negócios que eu quero que ela faça. Ela é muito ruim. Acho que eu vou mandar outro espião, mano. Sempre, sempre é bom ter espiões pra gente se infiltrar lá no território inimigo e impedir logística, essas coisas. Mas depois eu faço isso. Vamos lá. Acho que esse exército já tá bom pra atacar esse lugar aqui. Vitória acirrada. Não tô nem aí. Beleza, é meu. Ocupa. Todas essas fazendas aqui serão minhas. All their farms will be mine. Vamos pegar aqui embaixo. Já foi o turno? Vitória pírrica. Ah. Ah, tem um cara aqui, ó. Não sabia. Deixa eu ver o mapa. Cara, acho que eu vou dar auto-resolver. Caguei. Eu não esperei. A gente ganhou dele no duelo. Ele ganhou da gente no duelo. Caixa. Nossa. Esse cara é forte, mano. Eu vou utilizar ele. Ele é filantropo. Oh, vou utilizar você. Venha comigo. Venha trabalhar comigo. Nossa ordem pública tá indo pro inferno, não tá? Os lugares estão cobrando cada vez mais comida. Deixa eu ver aqui os lugares que... Torre de sino de tambor. Nossa, eu vou demolir isso aqui. Eu vou fazer... Com certeza eu vou fazer comércio e comida. Aqui tá dando comida. Mas tem lugar que não tá dando comida. Eu vou fazer comida nos dois. Aqui eu vou fazer comércio. No outro eu vou fazer comida. Um eu vou fazer ordem pública. No outro eu vou fazer comida. Aqui... Baixo apoio da nobreza é, mano. Não tem... Não tem... A gente não tá muito bem aqui das pernas, não. A gente tá meio ruim das pernas aqui. Essa mulher é o pôr de nível. Ela é administradora. Ela é só uma nobre da corte. Beleza. Cadê meus exércitos? Meu army. Eu tenho um army. Ah, eu não tô mais em guerra com esse cara aqui, não. Uai, que estranho. Ele era vassalo de quem, esse maluco? Tá bom. Vamos ficar aqui. Eu queria muito atacar... Esta senhorinha. Eu consigo iniciar um combate noturno? Consigo. Vou matar ela. Pronto. Batalha noturna. Vitória incontestável. Tchau. Morreu. Agora eu posso fazer um cerco aqui. Derrota acirrada. Eu acho difícil a gente ser derrotado aqui. A gente ganha isso aqui. Deixa eu ver o mapa rapidão. Olha. Dá pra meter catapulta lá dentro e ganhar isso aqui. Vamos lutar, mano. Vamos fazer uma batalha. Vamos lá. Estamos aqui, mano. Vai ser o seguinte. Vamos estartar bem aqui na frente deles. Vai ser bem aqui na frente deles. Catapulta a zona com pedra de fogo aqui. O fogo queima as estruturas do inimigo. Cadê nossos espadachins aqui? Vem nossos espadachins reto aqui. Vamos lá pegar aqui. Estaca de madeira. Ai, não dá pra usar. Droga. Fora do negócio não dá. Não tem problema, não. Vem aqui no meio. Faz aquele gap. Deixa um buraco aqui pra gente lutar com os caras caso eles venham pra cima. Os cavalos vêm pro canto aqui que eu vou usar vocês. Vou usar esses cavalos aqui. Rapaz, essa vai ser uma batalha bem ferrada. Eu tenho quase certeza. Lanceiro pra cá. Lanceiro pra cá pra proteger os caras. Não tem cavalo, né? do outro lado. Tem muito que proteger. Vamos lá. Vamos meter pedrada nos caras. Tem uma arma de cerco que não tá atirando. Por quê? Por que que essa daqui não tá atirando? Ah, tem que andar. Agora ela tá atirando. Vamos duelar com esse maluco. Nossa senhora, mano. É muita pedrada, galera. Vamos meter pedrada aqui agora. Eu consigo duelar com esse cara? Ele não quer duelar. Filho da mãe, cara. Ele me tirou uma vida aqui, hein? Vamos vir pra cá. Por que que minhas catapultas estão tendo que se mexer pra atirar, cara? Ah, maldito. Olha isso, cara. Tem um aqui. Tem... Essa daqui não pega a mente. Ah, agora pegou. Agora pegou. Nossa senhora, toma pedrada. Toma, pedrada. Eu queria acertar as estruturas ali, mas não vai acertar, né? Nossa, tá pegando fogo no olho. Beleza. Vou continuar atirando no capitão de infantaria, que é o cara mais vulnerável aqui. Ou... Ou eu posso fazer o seguinte, né? Morreu bastante aqui. Vamos tentar destruir as torres aqui do inimigo. Nossa, o capitão de infantaria já tá morrendo aqui? Já tá fugindo já, cara. Vamos tentar atacar fogo aqui. Vamos pegar esses caras correndo aqui de cavalo. Aê, tacamos fogo em tudo. Vamos mirar lá em cima. Aí, já destruímos tudo aqui, mano. Não vai sobrar nada dos inimigos aqui. Vamos aqui pra frente com os espadachins. Vamos vir aqui pra frente. Agora vamos entrar ali, né? Esses machadeiros e essa infantaria que eu não vou nem peitar. Não sou louco. Eu consigo duelar. Ninguém quer duelar comigo, cara. Ninguém quer duelar comigo. Nível 4, nível 3. Vou duelar com essa mulher aqui. Talvez eu até perca. Mas vamos lá. Eu não sei se é uma boa charjar lanceiros, galera. Acho que é bom tacar uma pedrada neles aqui, né? Vamos charjar os espadachins dos lanceiros, não. Vai dar bastante dano isso aqui. Não tem mais fogo aqui. A gente consegue charjar quem a gente quiser agora. Será que a gente ganha esse duelo? Cara, acho que essa mulher ganhou duelo, hein? O foda é matar um general inimigo e bufar o outro no duelo, né? Esse é o problema. Cara, eu não quero perder esse duelo, não, mano. Ganha o duelo, desgraçado. Mata essa mulher. Não, ele vai perder o duelo, mano. Ele vai perder ou ele vai ganhar? Vai perder ou vai ganhar, filho da puta. Meu! Eu não acredito que ele perdeu, cara. Eu não acredito que esse cara perdeu o duelo, mano. Ele era nível altíssimo. Como que ele... Como que perde um duelo pra uma mulher tão nível baixo assim, cara? Tipo, isso não faz sentido, Total War. Ela é nível... Ela é nível 4, ele era nível 7, cara. E ele era muito mais forte que ela. A arma dele era melhor. É forte. Ai, matamos ela. Matamos ela também. A gente se vingamos aqui. Olha o cara correndo desesperado aqui de raiva, mano. Os caras ficam putos. Eles ficam num frenesim. Eles correm. Matar esses arqueiros aqui. Olha lá o maluquinho aqui voltando. Eu nunca vou entender porque que o Simalan perde esses duelos, cara. Tipo, não faz sentido. Ele é bem defadaço porque... Outros líderes são comandantes e eles ganham um duelo tão fácil quanto qualquer outro e ele não ganha. Vamos charjar aqui dentro. Matar a maioria dos inimigos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles não vão nem conseguir chegar aqui, mano. Poder dos trabucos e das flechas acabaram com eles muito rápido. Acho que eu vou só voltar agora. Volta. Matei a maioria aqui. deixa os arqueiros, os balestreiros comerem a bundinha dos inimigos. Vamos lá, meus espadachins. Minha infantaria. Vamos atirar as últimas... Dar os últimos tiros de trabucos. nessa direção aqui. Ih, vai morrer, maluco. Mata tudo. Bateu esse aqui que já está morrendo. Vamos vir para cá. mandar as infantarias mais fortes para cá. Nossa cavalaria é muito forte, cara. Já está morrendo aqui. Os caras perdem. Ao atropelo. Ao atropelo. nem tem como. Sem condições. Essas milícias de sabre não aguentam a porrada com a cavalaria da gente. Nossa, a cavalaria regaça eles. lanceiro para cá que eu tinha me esquecido que existia. Bate aqui. Nossa, as catapultas estão tipo livre andando para cá. está muito ruim. Na real, vai embora todo mundo. Recua geral, vai embora todo mundo. Não vai dar para usar direito não. Desfaz aqui as formações daqui. Vem para cá. Vem para cá. Esse cara está tomando esse cara está tomando tiro porque ele ficou fora da torre. Esse cara é muito burro. Estão ganhando. Finaliza esse desgraçado aqui. Morre, maluco. a cavalaria não foge. Fode, maluco. Vai demorar para fugir isso aqui, hein? Acho que a gente tem que ficar de olho aqui por causa de voltar. tem mais duas cavalarias aqui em cima e uns arqueiros que provavelmente vão ficar sem munição. Ah, vitória. É nosso. Eu não confio quando o jogo fala que a gente vai perder, hein? Eu não confio. Heroica. eu estou com resiliência, então eu meio que perdi o duelo, mas está tudo bem. Beleza. A espada dele é muito boa, cara. Eu vou executar, desculpa aí. essa mulher eu vou soltar porque eu matei o camarada dela, então tchau. Eu não vou ficar com uma pessoa que eu matei o camarada dela. Ok, eu estou ferido com o Simalana, eu vou levar um turno para me recuperar, mas eu avancei aqui no território dos desgraçados, né? Eu tenho que destruir o Simalang, eu não vou deixar esse príncipe vivo, não. Eu estou quase virando o príncipe vitorioso, mano. 965, precisa de mil. Será que nesse vídeo aqui a gente termina a nossa série? Será que eu me torno o príncipe vitorioso? Vamos lá. É nosso. Ocupamos aqui. Deixa eu diminuir aqui a alíquota. A minha alíquota estava alta porque estava faltando comida. Não. Demoli isso aqui. Melhor isso aqui. Não dá para ter prédios que consomem comida não, galera. Se a gente tiver prédio que consomem comida, a gente vai se ferrar bonito aqui. E esse cerco aqui, hein? Ah, mano. Esse song não sei o que, ele é o que? O que que esse cara está fazendo? Por que que eu estou... Que exército é esse aqui, velho? Eu até agora não sei que exército que é esse aqui. É uma aliança? Não me ataca não, trouxa. Por que que você está me atacando? Deixa eu ver se consigo dar um item bom para ele, essa espada aqui. Uma armadura boa. um cavalo legal. E o desgraçado me deixa em paz. Vamos lá. Vamos dar esse... Vamos dar esse cachorrinho aqui. Vamos lá. Ah, mano. Olha esse filho da puta. Ele quer dinheiro agora e dinheiro por turno. Eu vou aceitar. Vamos lá. Pronto. Vai embora, cara. Tipo, sai daqui. Não fica me enchendo mais o saco. Vamos fazer um trade com o Sima Ying aqui. Pronto. Acordo de troca aqui, GG. E... Será que a gente consegue empréstimo de comida com ele? Distribuição de alimento, mercadoria... Nossa, a gente está bem, bem prejudicado aqui. Esse cara aqui embaixo, ele me ataca. O Sima Mal. Mas os outros, não sei. Cadê aqui? Esse cara aqui tem um de comida. Acho que... Nossa, tem pouca comida ele, mano. Foi eu que dei comida pra ele, inclusive, né? Desgraça. Ahn... Huan Shen... Cara, está todo mundo... Está todo mundo ok. Eu quero acabar com aquele cerco ali. Ah lá, o cara acabou o cerco aqui. Ele vai embora. Danificou os prédios. É um babaca, né? Quando a pessoa é babaca, a gente sabe, né? Vamos desesentar de imposto o lugar que a gente isentou de imposto pra gente poder recuperar a comida que eles estão gerando aqui. Pronto. E não vai... E não vai revoltar. Aê. Cara, tem que desfazer esses... Torre de Cino e Tambores. Influência de Comércio, custo de... Tá, esses prédios são bons. Não são prédios ruins. prédios de espionagem. Mas... Talvez não seja bom ter muitos. Vou deixar, vai. A minha maior renda vem de imposto e acordo comercial. Então, influência de comércio tá fazendo eu ter dinheiro. Então, eu vou deixar. Ahn... Aqui tem um inimigo... Aqui esse cara não é mais meu inimigo, né? Esse cara não é mais meu inimigo. Agora que eu tô vendo. É... O que que eu faço, meu? Eu posso subir aqui e enfrentar esse maluco aqui, o Juli? Será que eu consigo tomar essa passagem aqui? Vou tomar a passagem pra mim. Ahn... Não dá pra iniciar a batalha agora. Ahn... Só no próximo turno. Quem que falta pra gente... O que que falta? O que que falta? Tem um exército aqui que tá à toa, né? Que é o exército que a gente... Que a gente tava lidando aqui. Eu vou descer. Eu vou descer pra cá. Pra fazendinha aqui. Ahn... Não tenho dinheiro pra recrutar absolutamente nada. Fiquei sem grana, mas... Pelo menos eu não vou quebrar. Quando a safra ruim passar daqui a três turnos, a gente vai tá muito melhor. Deixa eu ver uma coisa aqui. novecentos e setenta e sete. A gente tá quase pegando o príncipe vitorioso, galera. Eu acho que a gente termina nesse vídeo aqui a... A... A nossa campanha, hein? Cadê meu... Meu exército que... Tomou aqui embaixo? Eles não podem andar, infelizmente. Eu tô sem grana. Eu vou passar o turno. Vambora. Defesa contra Sima Yan. Mano. Ahn... Eu vou rejeitar. Eu vou rejeitar. Meu Deus do céu, cara. Quantos vassalos, cara. Vou rejeitar também. Tá na hora de liberar meus vassalos. Puts, mano. Você não, né, Sima Ying? Você não, né, Sima Ying? Tá de sacanagem. Tá, eu vou aceitar. Eu vou ter que entrar em guerra contra o cara. Que merda, cara. O quê? Sugestão de dificuldade? Não, caguei. Deixa no normal. Eu liberei vários vassalos aqui, galera. Uma nova dinastia. Terra ou dinheiro? Para alcançar a grandeza, uma escolha é sempre necessária. Diante de você, há duas opções. Expandir seu reino para absorver o máximo possível de superintendências ou acumular riquezas suficientes para deixar o mundo de joelhos. Acho que alinhamento de riqueza é melhor. que a gente ganha prestígio. Pronto. Acumular riqueza. Ganha 50 mil. Eu duvido que eu vou ter isso. Eu duvido que eu vou ter isso. 50 mil no turno inicial. Duvido. Bom, os caras estão atacando a gente aleatório, né? Passa o turno, a gente é atacado. Passa o turno, é atacado. Passa o turno, é atacado. Vamos tomar isso aqui. Será que a gente fica vitorioso nesse turno? Quase, hein? 982. Quase, galera. A gente está quase virando o príncipe vitorioso aqui, hein? Cadê? Próximo exército. Exército. Comida? Espera aí. Vamos fazer um negócio de renda de todas as fontes. Acho que paió é melhor, né? Capacidade de coisa aqui. Você é o comandante, mano. Nossa, que item ruim que você está usando, cara. Por que você está usando esse item? Pega isso aqui que aumenta a velocidade de campanha. E usa essa espada aqui, porra. Tá, vamos lá. Não dá pra tomar a terra do cara ali de uma vez, mas tem como avançar. Eu vou ficar aqui no próximo turno e eu consigo atacar. Não tenho o que fazer, não. Cadê meus outros exércitos? Eu não tenho como atacar de uma vez aqui? Não, não tenho. Droga. Tem que atacar? Tem como? Não, não tem como. Tá muito longe, cara. É, não vai ser nesse turno que a gente se torna o príncipe vitorioso, não, infelizmente. Poderia ser nesse turno. Olha o Sima Yue, mano. do nada o cara declarou guerra contra mim. Agora eu vou ter que erguer um exército aqui. Porra, não consigo. Eu vou ter que erguer um baita exército tão aqui pra parar o desgraçado, né? Você que tem item bom. Vamos lá. Esse cara aqui. Vamos substituir as unidades dele. Tira esses arqueirinhos de merda. pega uma pessoa pra liderar junto com ele aqui. Ah, não. Essa mulher não. Tem que ser alguém com flecha. Não tem. Putz, vai essa mulher aqui mesmo. Jing Meng Ping. Porra, só tem personagem merda. Ah, Jing Meng Ping. Não sei se é uma boa. Porra, Jing Meng Ping. Acho que é bom, né? Tu não gosta dele, mas vocês vão ter que se gostar por um tempinho aí. Vocês vão lutar junto, Jing Meng Ping. Vou colocar esse arco na Jing Meng Ping. Talvez ajude ela a lutar. Eu vou recrutar arqueiro normal. Talvez muitos arqueiros não sejam muito bons. Tem lanceiros imperiais. Não sabia que tinham lanceiros imperiais. Cara, eu vou fazer full stack de arqueiro. é isso. Full stack de arqueiro. E rezar pra matar todo mundo que vier pra cima. Mais espadachinha aqui. E então, pronto. Não, infantaria de sabre não dá, né? Vamos recrutar dois machadeiros pra compensar aqui. Pronto. É isso, maluco. Deixa eu ver o que meu espião tá fazendo aqui. Tu ainda não se infiltrou, burro. Caralho, meu espião ainda não se infiltrou. Tá, vamos deixar esses dois aqui juntos aqui. Eu não queria entrar em guerra com esse filho da puta, cara. Eu tô quase ganhando, mano. Porra, Sima Ian. Sima Ian, fica na tua, velho. Por que você entrou em guerra contra mim? Esse tal de cima de... Tá pequenininho ali, ó. É outro também que entrou em guerra contra mim, não sei porquê. Vamos fazer paz com ele? Negociar um acordo com o desgraçado? Vamos solicitar pagamento dele. Não dá pra solicitar muito, não. Eu acho que não dá. Vamos ver. Ah, deu. 861. É meu. Pronto. Me dá tua grana aí, otário. Quem é esses aqui? Ah, tá muito longe. Quer dizer, tá fazendo fronteira, né? Não. Eles estão... Eles não são uma ameaça pra mim, pra eu ter que ficar montando exército pra enfrentar eles. Cara, acho que no próximo turno a gente acaba aqui, hein, galera? Será que eu consigo fazer o Sima A... o Sima A I entrar em guerra com o Sima Iue? Vamos ver. Se eu conseguir negociar isso, esse exército gigantesco dele vai atacar o Sima... o... Talvez ele ataque o Sima Iã. Mas vamos ver se eu consigo fazer ele atacar o Sima Iue. Guerra... Ah, não. Incitar guerra. Essa facção não tem... Eu preciso de 750 subterfúgio. Eu tenho quanto? 737. No próximo turno, talvez eu conseguiria se meu espião estivesse fazendo o trabalho dele. Mas o espião resolveu fazer cagada, né? Resolveu não fazer seu trabalho direito. Ahn... Como é que eu capturo isso aqui? Aí... Tá, próximo turno eu vou pegar essa fazenda pra mim. Não tem mais o que fazer aqui. É descer pra cá pra baixo agora. Descer com todo mundo aqui, pra cá, pra baixo. E se defender do vassalo do cara e do cara aqui. Ou dos inimigos aqui na fronteira. Esses dois exércitos não conta, eles são bons. Deixa eu ver se tem como trocar o cavalo do cara aqui. colocar um cavalo mais forte. Uma alabarda mais forte. Uma armadura mais forte. Agora sim. Agora parece um comandante de exército. Não é possível. Antes parecia um idiota. Pronto. Esse cara aqui não chega ali, né? Vamos só passar o turno, então. Ah, a mulher tá aqui parada. Tinha me esquecido. Essa cidade não tem como invadir com ela, não. Talvez se a gente recrutar mais alguém, a gente consiga invadir o lugar. Mas só no próximo turno. Deixa eu ver o que tem aqui de guarnição. A guarnição é fraca, hein? Vamos se recuperar um pouco e vamos fazer um cerco aqui infinito aqui com ela. Vamos passar. Eles querem ser vassalados por mim e eles vão me dar grana? Olha, isso é bom, não é? Ele quer ser meu vassalo. Ele vai me pagar. Eu não vou precisar destruir o meu irmão? Não, eu vou continuar porque eu vou ganhar mais... mais prestígio. Ok, espião capturado. Rumo Rui. Ele é amigo de geral. Cara, vai embora. tipo... Vai embora, vaza. Eu não tô afim de... de tretar, não. Eu só quero sobreviver até acabar aqui minha... olha isso, olha isso, cara. Revolta iminente. Qual lugar que vai ter revolta, mano? Tá de sacanagem comigo o jogo. Se eu diminuir aqui e ali, eu fico sem comida. Qual lugar que vai ter revolta? É aqui em Chang? Porra, se eu isentar, fica sem comida, cara. Porra, Inchia. Deixa revoltar, que se foda. Deixa revoltar, não tem problema não. Vou deixar revoltar, não tô aí. Vamos derrotar esse cara aqui de novo. A gente vai fazer aquele cerco bonito. E vai ter pedrada de novo, não tô nem aí. Derrota, Kod. Deixa eu ver o mapa. O mapa é igual o outro. Vamos lá, galera. Luta noturna e pedrada e tiro. Aqui tem um problema. O terreno é ruim, né? É, o terreno aqui é bad, mano. Olha isso. O terreno aqui é bem ruim pra atirar. Vamos, então formar bem aqui. É, a gente forma bem aqui ou aqui na frente. Putz, aí é forte. Aqui é melhor, não é? Acho que aqui é melhor o terreno. Não, o ângulo é ruim aqui, mano. Tem que ser aqui no meio. Aqui, na verdade. Aqui no fundo. Acho que aqui no fundo é melhor. vamos lá. Vamos botar todo mundo na frente. Vamos pegar essa estaca de madeira e colocar aqui. Pronto, aqui ninguém vai encher o nosso saco. Fogo nem adianta tentar colocar. Cavalaria vem pra cá pro canto, se esconde aqui no mato. Vem pra cá. Eu devia ter lanceiros de melhor qualidade, mas eu não quero ter lanceiros de melhor qualidade. Preguiça. Vamos vir pra cá, aqui a gente defende geral melhor. eu não vou ser estúpido de colocar o Sima Lan pra lutar novamente. Vou colocar o Sima Shu pra lutar caso precise e vambora. Eu acho que a gente acerta, hein? Vamos lá. Nossa senhora! Tome! o Danito de Fuego. Vamos mirar na outra torre agora. Pronto, já foi. As duas torres já queimaram. Vamos dar mais um tiro. Vai, maluco! Bum, 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 bum. Toma, tá morrendo tudo já. Já vão meter tiro na outra torre agora. Aqui é um bom ângulo, hein? Então eu já sei qual o melhor ângulo pra colocar os catapultos. Nossa, ninguém acertou aqui a torre, tá de sacanagem, né, jogo? Olha aqui. Voou várias bolas por aqui, mas nenhuma acertou a torre. acho que foi agora. Queimou a torre. Vamos queimar ali. É bom queimar as torres porque elas ficam dando tiro nas nossas unidades e isso prejudica as nossas unidades sem que elas sequer entrem em combate, né? Aqui foi. Foi outra torre já. Vamos atirar na outra ali. Eu vou tentar queimar todas as torres pra ver se ajuda a gente em alguma coisa. Se esconde, se esconde, se esconde. Vamos lá. Boa, foi mais uma já. Acho que aqui não vai, né? Aqui não vai, não é? Aqui foi. Queimamos todas as torres sem querer, mas foi. Todas as torres queimadas. Vamos mirar lá dentro agora. Puxa, lá dentro não dá, a catapulta anda. Ih, tá tudo andando já. acho que aqui dá. Aqui dá pra mirar certinho. Será que se eu meter os cavalos nas milícias de Ji? Vamos fazer a formação de cunha pra furar eles, que eu acho que funciona. vamos lá. Se aproximar devagar dos inimigos. se se aproximar muito rápido dá merda. Vamos lá. Aquele cara é nível 6, o duelo com ele vai ser pesadão. Pesadão. Vamos lá. Vamos charjar os lanceiros, eu não tô nem aí. Vamos usar a cavalaria pro uso dela que é catafrácio, né, que é o pesado. Acho que catafrácio não perde pra lanceiro não, vamos deixar eles irem na frente. Eu tenho quase certeza disso. Lanceiro fraquinho, tipo milícia de Ji, perde pra catafrácio. Deixa eu só ver uma parada. Olha esses catafrácios, mano. Olha essa lança, olha esse cavalo, mano, olha a armadura desse cavalo. Puta merda. Vai, maluco. Fica com pena não, pode ir. maceta, maceta, como diz os funkeiros, né? Maceta, maceta as novinhas lá. Nossa, matou, matou tudo os catafrácios. Eu vou atropelar esses bichos aqui, mano. Ih, vai morrer todo mundo. Cavalaria Suprema. Nossa, pedrada bonita caindo. Enquanto isso, vai chover flecha dos besteiros ali. Vamos continuar entrando aqui. Acho que eu não vou nem precisar usar infantaria, hein? Provavelmente. Nossa, os cavalos, mano. Isso que é cavalaria, maluco. Cavalaria mais roubada de todas. vamos meter lanceiro aqui nesses cavaleiros aqui. Ah, sempre passa um ou outro, né? Mas vai morrer, morreu. Não consegue pegar, não consegue. não consegue, né, Moisés? Se eu lutar contra o velho, eu vou perder. Se você lutar aqui, você ganha, se eu não me engano. Vamos lá. Putz, os caras já estão aqui em cima da gente. É foda, mano. Nossa, tomou. não consegue mais, ó. Eles passaram um ou outro por cima da gente, mas o resto não deu conta, não. não. Ah, meu Deus do céu. Cavalo ficou preso ali. Agora tá saindo. Boa, sai cavalo. Fica preso não, desgraçado. Aê, pronto. Voltem a atirar. Eu vou atirar nessa milícia de sabre aqui, vai morrer tudo. duelo ganho. Vamos bater no cima, no cima liang. Amigo falecido é o caralho. Nossa, o cara tá correndo. Vou pegar esse maluco aqui. Não, vou aceitar duelo não, você tá louco? Duelo com vocês? Bando de cuzão. Eu acho que eu consigo derrubar esse maluco. Se eu capturar ele, ele vai me servir, não vai? Vamos derrotar ele em batalha. Vamos derrotar ele em batalha que a gente consegue capturar ele, acredito. Essa batalha foi fácil, hein? Ter Trabuco torna tudo tão fácil. vamos acabar com o cara aqui. Cai, maluco, cai no chão, otário. Você não vai conseguir fugir de nós. Here we are, don't turn away now. Vai, morre, maluco. Aê, boa. General caiu. Beleza. Minha posse. A gente não capturou ele, infelizmente. Ele tem resiliência, né? Resiliência faz ele ser difícil de capturar. Disputa na guarnição. Eu vou oferecer suborno. Eu sou um capeta. cara, como é que tá aqui? 987 ainda. Eu tô quase me tornando o príncipe vitorioso. Se eu tomar a capital do cara aqui, eu não vou deixar isso pro próximo vídeo, não, galera. Não vou deixar pro próximo vídeo, não. Sinto muito. I'm so sorry. Vocês vão me ver fazer isso aqui. Vamos ver aqui um negócio. Eu posso tomar outro lugar agora? Eu poderia continuar indo pra cá, mas eu não tô afim, não. O Julie tá bem aqui, ó. Ele vai tomar esse lugar aqui, não tem o que fazer, não. será que se eu fizer paz com ele, ele vaza? Vamos fazer paz com ele? Só pra gente não... Ah, vamos fazer paz com ele, ó. Tchau, Julie, vai embora. Pronto, tchau. Não mente com essa porra do saco, não. Vem embora, cara. Eu ia destruir ele, mas ele aceitou paz, então tchau. Tire da mãe. Eu acho que agora a gente consegue invadir aqui, galera. madeireira. Cadê, maluco? 992! A gente tá quase virando príncipe vitorioso. We almost there, galera. Tamo quase lá, cacete. eu vou ganhar prestígio se eu terminar isso aqui. 992 ainda, não aumentou não. Continua uma merda, continua faltando. Vamos vir pra cá pra defender esse lugar aqui. Não dá pra atacar, acho que agora dá pra atacar. Me dá essa fazenda aqui. É bom largar o Império Team como inimigo nosso, que a gente ataca ele e toma as posses dele. Quanto que falta agora? 997! Maluco! Ai, caralho! A gente tá quase virando... Deixa eu ver, quanto de prestígio eu ganharia? quanto que eu tenho 10? Ih, maluco, eu vou dar o pig rei de alguma coisa, galera. Consegui! 同性 相 残 又 怎 能 撑得上 勝利? 如今 四海 鼎沸 尽 是 骨肉 血 溅天下 海内 纷争之际 唯有一人 得以 胜出 进 进朝 令利 新主 国座 得以延续 但代价 十分惨痛 ae, Ei, caralho. Vitória. Vitória de campanha. Conseguimos, cara. Vamos olhar nosso histórico. Igual a gente fez com o Menhu quando a gente começou a campanha. Vamos recuar aqui. Começa em 291, não começa? Vamos lá. Olha a gente pequenininho aqui, galera. Olha isso, cara. A gente tá aqui em cima, tá? A gente é o preto aqui em cima. Caramba, vamos ver de novo. Muito foda, cara. A gente começa pequenininho. Aí vai tomando aqui, vai cercando. Esse cara era nosso aliado. Aqui em cima continua o vassalo. Foi uma campanha legal. Sinceramente, os oito príncipes não é tão legal quanto os selvagens. Não é tão legal fazer os oito príncipes quanto era legal jogar a campanha dos selvagens, não. Mas, cara, eu gostei, mano. Vamos lá. Vamos continuar a campanha e ver o que aparece aqui. Seu poder cresce. Príncipe vitorioso. Vitória concluída. A gente ganhou a campanha. Não tem mais o que fazer, não, galera. Nós ficamos como príncipe regente. Mantivemos o imperador vivo. Ele tá bem aqui na nossa capital. E a gente sobreviveu a todo o mundo contra nós, né? Caramba, mano. Que foda. Daria pra gente tomar esse lugar aqui em um ou dois turnos com o nosso cerco. Mas é isso, mano. Oito príncipes. Simalan zerado. Pronto. Eu não sei se eu traria outra campanha de Total War. Talvez eu traga outro jogo, tá? Eu ainda não me decidi. Vejo vocês no próximo vídeo. Preciso achar alguma coisa pra tapar o buraco dos oito príncipes agora. Falou!